Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício de refrigeração. O ciclo ideal de compressão de vapor de refrigerante R134A, com vazão máscica de 0,08 kg por segundo, se comunica termicamente com uma região fria e com uma região quente, onde o vapor saturado de R134A entra aqui no compressor, com entropia igual a 0,9313 kJ por kK, onde após um processo isentrópico, a pressão na saída do mesmo é de 700 kPa. Líquido saturado sai do condensador a uma temperatura de 25 graus para entrar na válvula de expansão. Construir um diagrama TS para o ciclo e determinar a temperatura na entrada do compressor, a potência do compressor, capacidade frigorífica em tonelada de refrigeração e o coeficiente de desempenho do ciclo. Um exercício um pouco diferente com relação ao que nós costumamos ver. Então vamos começar aqui fazendo o diagrama TS para poder depois consultar as tabelas e pegar os valores das propriedades. Então aqui no diagrama TS nós vamos indicar os pontos que nós temos aí, o que nós temos na entrada do compressor, no caso aqui ele está com uma entropia neste ponto de 0,9313. ele vai passar por esse processo aí e vai atingir uma temperatura de, ou melhor, uma pressão de 700 kPa com o processo isentrópico. Então aqui nós temos uma linha isobárica e ele vai, depois dessa pressão aqui de 700 kPa, que seria o nosso ponto 2, e aqui nós temos o nosso ponto 1, ele vai sair do condensador com uma temperatura de 25 graus e líquido saturado. Então a primeira coisa é verificar nessa pressão aqui de 700 kPa, qual é a temperatura de saturação, para ver se coincide com o que nós temos para o vapor que está saindo, melhor, para o líquido saturado que está saindo do condensador. Então olhando aqui na tabela, nós vamos observar o seguinte, com 700 kPa ele satura a 26,69. Então quer dizer que ele está saturando com 26,69, mas o que nós temos ali na saída do condensador é uma temperatura de 25. Então quer dizer que essa pressão aqui no condensador ela é um pouco menor em relação à pressão que nós temos na entrada. Isso aqui é título de exercício para poder treinar exatamente essa interpretação. Depois ele vai fazer a entrada na válvula de expansão para depois sair com a mesma entalpia nesse ponto 4, que seria a entrada do evaporador. Então o processo aqui ele vai ser um pouco diferente do que nós costumamos ver com relação aos problemas que nós já resolvemos aqui no canal. Então começando aqui no ponto 1, nós vamos ter que determinar qual é a temperatura que nós temos aqui para esse ponto 1. como foi dada a entropia e foi dada o processo sendo aqui isoentrópico, nós vamos conseguir determinar qual vai ser a temperatura nesse ponto. Então vamos na tabela aqui de vapor saturado, nós vamos encontrar 0.9314 na entropia e 0.9288. Então a nossa tabelinha vai ficar para uma temperatura também posso determinar a pressão mas preciso da entalpia e tenho a entropia. Temperatura que nós não conhecemos nós só conhecemos a entropia para esse ponto. Nós vamos fazer a interpolação utilizando os elementos da tabela de vapor saturado. Então nós vamos fazer utilizando os valores da tabela de vapor saturado. Aqui nós temos a nossa entropia de 0.9313 e na tabela nós vamos encontrar 0.9314 e 0.9288. Então aqui 0.9314 para essa entropia de 0.9314 nós vamos encontrar uma entalpia de vapor de 250.45 com uma temperatura de 0 graus e uma pressão e uma pressão de 293.01 para essa entropia de 0.9288 nós vamos encontrar uma entalpia de vapor de 253.34 uma temperatura de 5 graus para uma pressão para uma pressão de 349.90 onde nós precisamos determinar a temperatura precisamos determinar a entalpia e podemos determinar a pressão aqui nesse ponto também utilizando o que? Utilizando a interpolação. Então aqui nós vamos ficar como T menos 0 sobre 5 menos 0 é igual a P menos 293.01 sobre 340.9 menos 293.01 que vai ser igual eu já vou colocar aqui a entropia para poder facilitar 0.9313 menos 0.9314 0.9288 menos 0.9314 e ainda eu tenho aqui uma outra igualdade que seria a entalpia H menos 250.45 sobre 253.34 menos 250.45 então aqui para entalpia ou melhor para a temperatura fazendo essa interpolação nós vamos chegar no valor de 0.1923 graus celsius a entalpia ela vai ser ela vai ser de 250.56 quilojoule por quilograma e a pressão para esse ponto vai ser igual a 295.198 kpa se por exemplo fosse solicitado o valor da pressão nesse ponto nós já teríamos aqui também temperatura de saturação 0.1923 e uma entalpia de 250.56 agora o que nós conhecemos ali para o ponto 2 é uma pressão de 700 kpa então isso aqui é tudo referente ao ponto 1 para o ponto 2 nós conhecemos o que nós conhecemos uma pressão de 700 kpa e é um processo isoentrópico então ele vai ter a mesma entropia do ponto 1 que é de 0.9313 quilojoule por quilocalvin na tabela de vapor superaquecido nós vamos encontrar exatamente essa entropia 0.9313 com uma pressão de 700 kpa que traz aqui um H de 268 e 45 para uma temperatura de 30 graus então na tabela a temperatura que nós vamos encontrar é de 30 graus e a entalpia para esse ponto aí vai ser de 268 ponto 45 então já temos mais um ponto definido para o cálculo do ciclo depois no ponto 3 nós sabemos que é o ponto da saída do condensador a temperatura ali foi dada sendo como 25 graus celsius e é líquido saturado então tabela de vapor saturado para uma temperatura de 25 graus celsius nós vamos encontrar aqui uma entalpia de 86 ponto 4 então nessa tabela nós temos aí 86 vírgula 4 kilojoule por quilograma que vai ser a mesma entalpia que nós vamos ter na entrada do evaporador pelo fato da válvula de expansão ciso entalpica então no ponto 4 nós temos ali uma entalpia de 86 4 quilojoule por quilograma agora podemos calcular a potência no compressor então a potência no compressor nós vamos ter aqui W ponto vai ser a vazão em massa saída do compressor é H2 entrada do compressor é H1 então aqui nós vamos ficar com W ponto é igual ponto 08 vezes 268 ponto 45 menos a entalpia de entrada que é de 250 ponto 56 então o W ponto aqui nós vamos ter que ele é igual a 1 vírgula 43 12 quilowatts então aqui está resolvido também o item B o item C ele quer saber a capacidade frigorífica em TR então nós vamos ter que fazer o seguinte lembrar que uma tonelada de refrigeração que é 1 TR equivale a 3 516 85 quilowatts essa é o fator de conversão para TR primeiro vou calcular ali qual é a capacidade frigorífica em watts que vai ser o cálculo do calor no evaporador então vai ficar M vezes a saída é 1 e a entrada é 4 então H1 menos H4 isso aí vai resultar em ponto 08 vezes 250 ponto 56 menos 86,4 isso isso traz um valor em watts de quilowatts de 13,1328 quilowatts como nós temos essa conversão aqui entre TR e quilowatts é só eu dividir isso daqui para poder chegar no valor em TR então eu vou dividir por 3,51685 e eu vou chegar em o valor em toneladas de refrigeração que no caso vai dar aproximadamente 3,73 TR esse é o valor da capacidade frigorífica item C no item D ele pede o coeficiente de desempenho então o coeficiente de desempenho que vai ser ou beta ou copy ou que vocês estão acostumados a trabalhar o que nós temos ali no evaporador que nós estamos pensando em refrigeração com a potência que nós temos no compressor 13,1328 quilowatts dividido por 1,4312 quilowatts não vai pegar esse valor da TR e dividir porque vai dar errado então aqui vai dar um copy ou um coeficiente de desempenho de 9,1761 para esse ciclo é um exercício um pouco diferente do que nós já vimos porque aqui foi dada a condição de entropia na entrada e aí você tem que fazer a relação para poder descobrir qual é a temperatura então é o caminho contrário que nós estamos fazendo aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo esquece de se inscrever no canal ativar as notificações e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.